E como sempre, a gente lembrando aqui a figura importantíssima do compositor, do autor da música no Brasil. Abençam compositores brasileiros. Abençam compositores brasileiros. Os meus indicadores no meu coração, além de tudo, me deixam no meu violão. A Rita levou o meu sorriso, no sorriso dela meu gassito. Levou junto com um hélio que me adiantirei o amor, me dô bem, me dô bem, me dô mais. Levou seu retrato, seu plato, seu prato e papel. Uma imagem de São Francisco e um bom disco de novel. A Rita matou nosso amor de vingança, ninguém só deixou. Não levou um dos pão, porque não tinha não, mas causou pintas e talos. Levou para os meus pavos, meus pavos e ganhos. Os meus indicadores no meu coração. E além de tudo, me deixou no meu violão. Mentira, tinha cá pra mim, que agora sim eu vivi em fim. O grande amor, mentira. Me atirei assim, de trampolim fui até o fim. Um amador. Passava o verão, água e pão, dava o meu quinhão. Pro grande amor, mentira. Eu cortava a mão, fogo então com meu coração. Enfim a dor. Hoje eu tenho apenas uma pedra no meu peito. Exijo respeito, não sou mais um sonhador. Chego a mudar de calçada, quando aparece uma flor. Tô risada do grande amor. Mentira, fui muito fiel. Comprei anel, pôs bem no papel. No grande amor, mentira. Reservei hotel, sala de papel e lua de mel. Em Salvador, fui rezar na fé. Pra São José, que eu levava a fé. No grande amor, mentira. E fiz promessa até pro Chumaré. De subir a fé, de subir a fé, do Redentor. Hoje eu tenho apenas uma pedra no meu peito. Exijo respeito, não sou mais um sonhador. Chego a mudar de calçada, quando aparece uma flor. Tô risada do grande amor. Mentira. Eu fui fazer um samba em lô, homenagem a Natal da malandragem. Que conheço uns outros carnavais. Eu fui a lá, me perdi a viagem. Que aquela tal malandragem não existe mais. Agora já não é normal. O que dá de malandro regular profissional. Malandro com aparato de malandro oficial. Malandro candidato a malandro federal. Malandro com retrato na coluna social. Malandro com contrato com gravado e capital. Que nunca se dá mal, mas malandro trabalha. Espalha, aposentua, navalha de mulher. E filho e traletal, dizem as mágicas que ele até. Trabalha, mora lá longe. Chacoalha no trem da central. Eu fui fazer um samba em lô, homenagem a Natal da malandragem. Que conheço de outros carnavais. Eu fui a lá, me perdi a viagem. Que aquela tal malandragem não existe mais. A coragem não é normal. O que dá de malandro regular profissional. Malandro com aparato de malandro oficial. Malandro candidato a malandro federal. Malandro com retrato na coluna social. Malandro com contrato com gravado e capital. Que nunca se dá mal, mas malandro trabalha. Espalha, aposentua, navalha tem mulher. E filho e traletal, dizem as mágicas que ele até. Trabalha, mora lá longe. Chacoalha no trem da central. Dizem as mágicas que ele até. Trabalha, mora lá longe. Chacoalha no trem da central. Mulher, você vai gostar. Tô levando os amigos pra conversar. Eles vão com uma fome que nem me contém. Eles vão com uma cerveja e anteontem. Solta a cerveja estupidamente gelada pra um batalhão. E vamos botar água no feijão. Mulher, não vai se aprovar. Não tem que pôr a mesa, nem dar lugar. Põe o prato no chão, no chão da poxa. E prepara linguiça, não tira gosto. Buca, açuca, com buca de zelo e mão. E vamos botar água no feijão. Mulher, você vai prestar. O mundo de dovinho pra acompanhar. Arroz branco, farofóia, malagueza. Alagoinha Bahia, toda seleta. Joga no pai, o lagar, me pegou torcinho no caldeirão. E todo o dano, eu quero beijarão. Mulher, depois de salgar. Faça um bom rebolcado, que é pra enroçar. Aproveita a gordura da frigideira. Pra melhor preparar a gole mineira. Aproveita a gordura, a gordura, batura no nosso irmão. E vamos botar água no feijão. E vamos botar água no feijão. Vesquita a gordura, a gordura, batura no nosso irmão. E vamos botar água no feijão. E vamos botar água no feijão. Quero ver agora, hein. E vamos botar água no feijão. E vamos botar água no feijão. Vesquita a gordura, batura no nosso irmão. Solta a cerveja estúpida, metralada pro babarão. E vamos botar água no feijão. E vamos botar água no feijão.